Uma fonte de energia renovável, representando mais economia. Assim, a energia solar vem ganhando espaço no estado. Muita gente tem optado por colocar placas solares em suas residências. Em Teresina, a procura tem aumentado. O principal benefício para o cliente é a conta, na verdade, né? Que vai ter uma redução brusca na conta, de até 95%. O outro benefício que é muito importante é o meio ambiente, que é sustentável. Então, hoje em dia, o mundo está politicamente correto, tudo. Então, temos que tratar pelo meio sustentável. De dois anos para cá, essa procura tem aumentado muito, entendeu? Os preços também baixaram muito, por causa da produção. A produção está tendo em larga escala na China e em outros países, Índia. E como o preço tem baixado e também o governo veio incentivando a redução de imposto, e tudo, já está chegando com o preço bem atrativo. A partir do IPTU verde, as residências que investirem em fontes de energia renovável vão ter descontos progressivos no IPTU. Os descontos variam de 5% a 20%. Os descontos atendem a critérios específicos, de acordo com os custos de implantação das medidas de sustentabilidade. Os percentuais são de 5% para o selo bronze, 10% para o selo prata, 15% para o selo ouro e 20% para o selo diamante. O IPTU verde começa a valer a partir de 2022. A Secretária Municipal de Meio Ambiente explica o funcionamento dos critérios. Se você passa a ter na sua residência, no seu negócio, no seu empreendimento, alguma medida como o uso de energia solar, passa a fazer água de reuso, de alguma forma fazer água de reuso, ter uma calçada ecológica, muro ecológico, no seu empreendimento você mantém árvores preservadas, tudo isso entra em uma tabela de pontuação que aí pode estar gerando algum desconto no vencimento do IPTU. Quem vai definir essa tabela, digamos assim, esses parâmetros? A Secretaria de Finanças. Aqui na Secretaria do Meio Ambiente, nós fizemos a política, entregamos para a Secretaria de Finanças, já estamos negociando isso, estudando com a melhor forma, porque implica em renúncia de receitas e isso, claro, realmente está dentro do aspecto financeiro. E a palavra final, claro, do nosso prefeito, quando depois encaminhada para a Câmara de Vereadores, deverá ser votada e regulamentada.